A Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, ANSOP, fez sua última reunião na sede da entidade, com apresentação de relatório de ações, conquistas, defesas e dados da contabilidade. O presidente da entidade, Luiz Bandeira, comenta sobre os desafios vividos em 2016. A ANSOP é uma entidade aqui no Sudoeste do Paraná, que reúne 42 municípios, que trabalha muito a nível de Estado, que é muito respeitada a nível de Estado, que é uma entidade que há muitos anos vem trabalhando em prol do Sudoeste. E hoje estamos fazendo uma reunião, uma prestação de contas desse ano que nós tivemos frente à entidade. E também uma confraternização dos prefeitos que estão saindo, porque, afinal de contas, muitos estão deixando as prefeituras. E, é claro, temos mais uma reunião ainda dia 6 de janeiro, que será a eleição do novo presidente. Então, os trabalhos ainda dando continuidade. Mas, nesse encerramento, eu acredito que o ano teve um ano positivo, que todo ano, cada ano é diferente um do outro. Este ano nós tivemos as dificuldades que tivemos em torno de governo, que teve esse período eleitoral, teve troca de presidente, teve o segundo turno, e tudo isso foi adiando nossos trabalhos. E essas questões, essas votações que estão havendo a nível nacional, que acabam atrapalhando um pouco o nosso andamento dos municípios. Mas, eu acho que, fazendo uma análise agora, no final do ano, dá para até se dizer que foi uma análise positiva. A gente sabe que a crise que assola o nosso país é muito grande, que é muito preocupante, que todo mundo teve que tomar cuidado, que as recomendações durante o ano foram muito severas, para que cada prefeito cuidasse bem da saúde financeira do seu município. Porque a gente sabe que isso veio a acabar agora, no final do ano, tem que estar a prestação de contas, tem esses que estão entregando o cargo, tem a lei de responsabilidade fiscal, e era uma preocupação muito grande. E sem contar que as nossas verbas tiveram uma redução, não acompanharam nem o setor da inflação. Então, mas se isso fez com que nós conseguissem aí, agora, eu acho que eu, me baseando no meu município, até dá para se dizer que temos um saldo positivo, que devido a essas recomendações, devido ao entendimento do pessoal, nós conseguimos aí, vamos entregar o nosso município aí, com qualquer, uma saúde financeira muito boa, com qualquer um que gostaria de pegar e tocar o município, porque não temos dívida, não temos financiamento. Então, é um bom sinal para que isso, o próximo prefeito, dê continuidade aos trabalhos, tão logo entre a prefeitura. Na oportunidade, também foi apresentada aos prefeitos, uma lista de 21 recomendações para serem adotadas, conforme for o entendimento de cada prefeito na próxima gestão. Estas medidas serão levadas para aprovação em assembleia no próximo dia 6, quando ocorre a eleição da nova diretoria da ANSOP. Aqui, tu sabe que cada ano nós temos um acerto aqui com a regional de Pato Branco, a sétima regional e a oitava regional. Então, um ano o presidente é do lado de Francisco Beltrão e um ano do lado de Pato Branco. A princípio, até pode-se montar uma chapa 24 horas antes da eleição, mas a princípio foi feito um acordo, sempre tem sido um acordo de cavalheiro aí, um acordo, um consenso do pessoal. A princípio, o prefeito reeleito de coronel Vivido, o Franklin, que irá assumir a presidência e o vice será da nossa região aqui, que ainda estão vendo, mas parece que já está quase acertado, mas ainda não tem o nome bem certinho. Então, a princípio, a ANSOP funciona dessa maneira.